Oi O nome do meu marido Mr. Bright O seu As we get going just give us one minute I do not believe Look But the need to hold up is the same As always So keep your seatbelt passing please If you are traveling with Angelina Soaurus So survivor I do not believe I have to Segura aqui Pronto, botei o cinto Olha isso, olha aí Muito down Não tem ninguém aqui não, só ajeita aqui